Hoje eu vou gravar, vou falar um pouco de algumas frases que permitem algum tipo de humor. De um dos capítulos do meu livro chamado 5 ensaios sobre humor e análise do discurso, editado pela Parábola, no ano passado, já tem dois anos, portanto, de idade, quase. Um capítulo é dedicado, em grande medida, a essas frases que produzem um tipo de humor, às vezes amargo, às vezes um pouco gargalhada e tal, e que também exigem um certo tipo específico, digamos assim, ou de argúcia do leitor ou de memória. Então, primeiro, vou comentar algumas frases. É uma dica de leitura, digamos assim. Aqui, mais do que mostrar o porquê é engraçado ou não, embora eu vá comentar isso rapidamente, eu quero mostrar que a leitura dos textos humorísticos, em geral, permite suportar aquelas teses que dizem que a leitura não é apenas a leitura de um texto, que um texto não é um código, que você tem que classificar esse texto num campo específico, para depois dar conta eventualmente do gênero dele, se é que é um gênero e tal, e assim por diante. Então, por exemplo, as primeiras frases que eu vou falar aqui tem jeito de manchete, mas a primeira coisa que você tem que descobrir é que não são manchetes verdadeiras, isso é, não são notícias verdadeiras. Eu descobri isso na internet, alguém me mandou, talvez, provavelmente, sob o título Consequências da Crise na Grécia, o que indica também que é um material um pouquinho antigo, porque a grande crise da Grécia já tem quase dez anos, e era nessa época, digamos assim, que foi nessa época que esse material saiu. Então, exemplos de consequências da crise da Grécia são, por exemplo, notícias como as seguintes. Aquiles vai tratar o calcanhar na saúde pública. Então, o que você tem que saber sobre Aquiles e calcanhar, a relação entre Aquiles e calcanhar, talvez com saúde pública, que é uma decorrência da crise, para achar alguma graça nisso aqui. Aquiles é aquele herói que era, digamos assim, inatravessável, ele não podia ser ferido, machucado, etc., exceto num calcanhar, porque quando ele nasceu foi banhado lá numa água, exceto no calcanhar, que então ficou, digamos assim, frágil. Continuou sendo permeável. Aliás, ele morre levando uma flechada nesse calcanhar, tanto na história, tal como é contada, como nos filmes em que ele aparece. Então, Aquiles vai tratar o calcanhar na saúde pública. Não faria sentido falar que Aquiles vai tratar a cabeça, o ombro, a unha encravada, porque Aquiles, além de ser conhecido por sua valentia, etc., etc., é associado ao calcanhar, tanto que há uma expressão que é o calcanhar de Aquiles de, tal coisa é o calcanhar de Aquiles de. Você pode falar isso de um escritor para falar do ponto fraco dele ou de um time de futebol para falar do ponto fraco dele. Por exemplo, o preparo físico é o calcanhar de Aquiles do time, então. E vai tratar o calcanhar na saúde pública, isso quer dizer o quê? Bom, como uma pessoa superimportante e tal, ele teria talvez um plano de saúde. Mas como a crise está grande, ele vai ter que ir para a saúde pública. Então, o que é engraçado, se é que isso é engraçado no sentido de vamos rir, mas acho que damos um sorriso. Descobrimos que esse fulano que montou essas pseudo-manchetes, essas desmanchetes, é um cara arguto, inteligente e tal, que produziu alguma coisa bem interessante. Outra é essa aqui. Eros e Pan inauguram prostíbulo. Eros é o deus do amor. Pan é uma deusa da música e tal. Mas, digamos, dá um casal e eles inauguram um prostíbulo. Bom, digamos, isso tem a ver, evidentemente, com considerarmos a prostituição um tipo de maneira de sobreviver que as pessoas adotam porque não tem outra saída. Não tem outra saída. Não vou aqui fazer um tratadinho sobre a prostituição, até porque não tenho competência para isso. Mas, digamos que a prostituição ainda é considerada negativa, talvez assim por diante. Então, Eros e Pan, que são semideusas, inauguram um prostíbulo, significa que eles decaíram muito. A consequência da crise na Grécia é que esses dois deuses, essas duas divindades, têm que apelar para essa, digamos assim, última arma para sobreviver. Narciso vende espelhos para pagar a dívida do cheque especial. Aqui tem que associar, saber que Narciso é aquele fulano que um dia se viu no espelho d'água, se achou lindão, etc. Se apaixonou por si mesmo e acabou se afogando. Então, Narciso, digamos, é o cara que fica se vendo no espelho o tempo todo. Só que agora, como a crise está grande, ele, em vez de ficar se olhando, se arrumando, se admirando, ele vende espelhos. Então, tem uma relação entre Narciso e espelhos. Só outra. Sócrates inaugura Cicutas Bar para ganhar os trocados. Sócrates é aquele filósofo que teve que se matar, foi condenado a se matar, se suicidar, tomando Cicuta, que era um veneno, enfim, talvez destinado a ser usado em circunstâncias como essa. E é, digamos, irônico que ele, em vez de inaugurar um bar chamado, sei lá, Vinhos, né, Guaranás, ele inaugura o que chama Cicutas, né, que é um bar, digamos, que é nomeado a partir do veneno que ele teve que tomar. Então, a relação fundamental aqui entre Sócrates e Cicuta. Se você não sabe, você tem que ir lá para o Wikipedia, descobrir a relação entre Sócrates e Cicuta, e aí você vai achar, digamos assim, a graça prevista pelo autor dessas manchetes. E aqui tem esse detalhezinho, é Cicutas, né, a moda dos americanos, digamos, Cicutas Bar, o bar da Cicuta, alguma coisa do tipo. Hermes entrega currículo para trabalhar nos Correios, né, especialidade entrega rápido, porque Hermes é aquele semideus que tinha asa nos pés e que, portanto, era super rápido. Então, ele vai trabalhar nos Correios, né. Afrodite aceita posar para Playboy. Afrodite é Vênus, né, a deusa lindíssima, a deusa da beleza, que aparece num filme 007 saindo das águas, exatamente reprisando uma pintura clássica, né, Afrodite saindo das águas. Vênus é o nome latino da Afrodite, que é um nome grego. Então, aceita posar para Playboy. Aqui a pessoa tem que sacar que Afrodite é a deusa da beleza, da beleza. E que, digamos, as moças que posavam para Playboy posavam basicamente porque eram consideradas bonitas, eventualmente porque eram bonitas e famosas, né, dificilmente alguém só famosa seria convidado a posar para Playboy. E também tem um pouco essa coisa de considerar que isso é derrisório, que isso é um pouco se rebaixar, digamos assim, por mais que as pessoas, né, que posaram para Playboy, nuas ou seminuas, tivessem defendido o seu trabalho, dizendo que aquilo não é mera pornografia e tal e assim por dentro. Bom, isso, digamos, daria um tratado, que não é o caso aqui. O caso aqui é sacar essa relação mínima que tem a pretensão, eu acho, de ser humorística, né. Então, Afrodite vai posar para Playboy. Lembremos aqui a velha tese do Aristóteles de que a comédia rebaixa. Aquilo que faz rir, né, faz rir, é o rebaixamento de certas personalidades. Sejam eles ricos, sejam maridos, sejam esposas, sejam deuses, semideuses, né, eles são, de alguma maneira, rebaixados. Isso é uma forma de produzir humor, né. Ilha de Lesbos abre um resort hétero, né. Então, na Ilha de Lesbos viveu uma poetisa que seria lésbica, de onde vem, aliás, o nome lésbico, né, para caracterizar uma mulher cuja preferência, enfim, afetiva, é homo e não hétero, né. Mas ela, a crise está tão grande que a Ilha de Lesbos abre um resort hétero. Você não precisa saber mais o que é a sua generalidade para entender, digamos, sacar o efeito básico que esse tipo de texto, aspas, pretende produzir, que é, digamos, um certo tipo de humor, né, um leve humor, digamos assim, né. Agora, digamos, isso em aula seria muito interessante, porque é uma lição legal para alunos, né, para eles entenderem que, para eles sacarem, né, para eles compreenderem que, para entender um texto, você precisa sempre saber mais do que aquilo que o texto diz, né. Tem muita coisa implícita, muita memória, né. Os teóricos do texto, eu aprendi com eles pelo menos, né, usam uma imagem muito legal, que um texto é como um iceberg. Você vê um pedaço em cima, né, mas o mais importante, o mais importante está escondido, né. Há uma grande parte do texto que está escondido, né. Agora eu vou comentar umas dicas que apareceram na mídia, na internet, né, como sendo, aliás, hoje eu vi de novo no Facebook, isso é engraçado, 30 dicas, apareceram como se fosse a primeira vez. Eu conheço há uns 15 anos, né. Dicas de como escrever bem. Tem jeito de conselho, jeito de conselho, só que não pode ser levado a sério, porque olha o tipo de conselho, né. Evite lugares comuns como o diabo foge da cruz. O diabo fugir da cruz é um lugar comum. Nunca generalize. Generalizar é sempre um erro. Aqui diz nunca generalize e em seguida generaliza, né. A voz passiva deve ser evitada, mas o texto está na voz passiva. Então, são 30 dicas mais ou menos aqui, são três para mostrar, vocês podem procurar isso na internet, acho que vocês vão se divertir um pouco, né. A chave desse texto todo, se a gente considerar que as 30 dicas compõem um texto, né, é que cada um dos conselhos desmente aquilo que ele manda fazer, se ele faz o contrário do que ele manda fazer. Evite lugares comuns e usa um. Manda evitar a voz passiva e usa a voz passiva, né, etc. É bem interessante, né. São essas frases, circulam por aí. E eu vou repetir uma coisa que eu disse antes, né, a propósito daquelas desmanchetes. Se você não descobrir quando você começar a ler esses conselhos, que não são conselhos, isso é, que estão tirando sarro, que o cara está se divertindo e esperando que você descubra que não é um conselho, porque cada vez que o conselho é dado ele é violado naquela mesma frase, né. Então, você não entendeu nada. Você é um leitor, digamos assim, pouco confiável. Espera-se que você leia melhor quando lê o endereço, né. Eu gosto muito de ler, de reler, de me divertir, ou então de ver como existem problemas no mundo de hoje, lendo umas coleções de frases, né. Eu tenho uma traduzida pelo Rui Castro, organizada. Eu tenho uma edição em três volumes e uma em um volume só, que são reunidos, que se chama O Melhor de Mal Humor, ou também a gente conhecia como o humor ou o amor de mau humor, né. Porque às vezes tem muito a ver com relações amorosas, casamento, etc, né. Essas frases são muito interessantes, porque elas permitem fazer uma análise detalhada, escrever um pequeno texto sobre isso. Comentei também algumas dessas lá no livro. Então, quem quiser ver mais pode ir lá ver os cinco ensaios, né. Então, tem uma que eu acho genial, que é a seguinte. Os espelhos deveriam pensar duas vezes antes de refletir. Aqui há várias coisas, várias camadas, né. Primeiro, há um provérbio que diz pense duas vezes antes de agir, que é um provérbio que sugere que a nossa vida seja uma vida de pessoas prudentes, né. Depois tem aquela famosa música do Chico, né, Bom Conselho, que ele inverteu esse provérbio e diz haja duas vezes antes de pensar, que é uma frase, digamos, proverbial, que sugere que as pessoas sejam ousadas. Mas esse material, digamos assim, esse material com tom proverbial, foi associado agora aos espelhos para falar de uma coisa completamente diferente, mas um jogo sutil de palavras. Os espelhos deveriam pensar, como você, né, pense duas vezes antes de agir, os espelhos deveriam pensar duas vezes antes de, só que não é antes de agir, é antes de refletir. E refletir aqui, obriga você a pensar em duas coisas. Uma é refletir, sentir e fazer uma reflexão, e aí você descarta. E a outra é refletir, reproduzir uma imagem, né. O espelho, você vai para frente do espelho, o que ele faz? Ele reflete a sua imagem. Se você for um narciso, tudo bem, sorte sua. Se não for, você talvez diga essa frase. Os espelhos deveriam pensar duas vezes antes de refletir. Alguma coisa como, pô, por que esse espelho está mostrando a minha cara assim como ele está mostrando a minha cara? Será que eu sou assim mesmo? Será que é essa ruga? Mas eu acho que tem outra camada aqui, que é a seguinte, não gostamos muito da nossa imagem. Ou pelo menos, vamos gostando cada vez menos da nossa imagem a medida que o tempo passa. Daí as cirurgias, as plásticas, os cremes, a barba para esconder as rugas, e assim por diante. Então, uma frase como essa permite um tratado linguístico, moral, sobre os provérbios, sobre os provérbios alterados, e assim por diante. uma outra que eu acho muito interessante, muito mesmo, é a seguinte, os homens devem ser o sucesso à primeira mulher, e a segunda mulher ao sucesso. Cada vez mais, há notícias sobre pessoas, enfim, famosas, que já morreram, cientistas, literários, etc., que são famosas, e não sabíamos, ou isso não tinha sido revelado, ou só tinha sido revelado vagamente, que eles devem o seu sucesso à sua esposa, por várias razões. Às vezes, é porque ela também escrevia bem, porque ela sabia revisar bem o texto, às vezes porque ela era uma boa matemática, e ajudou o físico, etc., a fazer os cálculos, ou então porque ela deu suporte, no mínimo deu suporte, cuidou da casa, cuidou dos filhos, etc., de maneira que o marido pudesse fazer o que tinha que fazer, viajar, fazer pesquisa, ir a congresso e assim por diante, e fazer carreira. Então, ele deve o seu sucesso à primeira mulher. Empresários, políticos, cientistas, literários, devem o seu sucesso à primeira mulher. E devem a segunda mulher ao sucesso. Isso fala, digamos, diz respeito ao seguinte fato. Muitos homens, especialmente, digamos, relativamente bem-sucedidos, quando chegam à meia-idade, entre os 40 e os 50, digamos assim, se separam de sua esposa, e vão constituir uma outra família. Em geral, com uma mulher mais jovem. Tem umas piadinhas sobre isso. Tipo, troca uma mulher de 30 por 12 e 20. E que no fundo, no fundo, diz respeito a essa preferência dos homens pelas mulheres jovens. Coisas do tipo. Conhecemos esses lugares comuns, e que não são necessariamente só clichês, eventualmente ocorrem mesmo na vida social. Basta ver muitos casais, eventualmente, na presidência da república, que o marido tem uma idade, e a esposa. A primeira dama tem uma outra. E assim por diante. Agora, o que é, digamos, cruel nessa segunda metade, é que também aqui se põe em questão o amor da mulher. Porque devem a segunda mulher a sucesso. Você poderia se perguntar, será que aquela moça bonita, de 20 anos, 22, gosta mesmo desse coroa, ou se trata apenas do sucesso deles? Eles devem a segunda mulher ao seu sucesso, ao sucesso deles. Se eles não fossem bem-sucedidos, tivessem a mesma estampa, a mesma idade, a mesma barriga, e fossem pobres, não fossem pessoas bem-sucedidas, talvez não arrumassem, não casassem, não tivessem um arranjo matrimonial, etc., com essa segunda mulher. Então, os homens devem ser o sucesso a primeira mulher, e a segunda mulher é um sucesso. É um verdadeiro tratado de sociologia. Para encerrar, vou comentar uma frase do Melhor Fernandes, que acho que sim, que é engraçada de alguma maneira, e que é a seguinte, a pior dor é a dor de ouvido. Mas ouvido está escrito com L, não com U. O ouvido com U é esse aparelho que nos permite escutar, ouvir vozes. Mas escrito com L, quer dizer esquecimento. Aqui está a face do Melhor, digamos assim, de filósofo, moralista. Moralista no sentido do filósofo, que fala dos valores da vida, da ética e assim por diante. Ele é conhecido como humorista, não um cara que faz gargalhar, nunca foi, acho que nenhuma obra dele talvez seja dessas que fazem gargalhar. Nunca é uma piada da qual você ri depois de tomar caipirinha, ou em público, em um auditório, se alguém contar. Digamos, faz pensar. Passamente tem o jogo linguístico, sutil. O Melhor era especialista na manipulação das palavras. Então, isso aqui soa como um provérbio, como uma frase dessas que são guias para a vida. Não para o conselho de como viver, mas um pouco para a gente entender como é que é o mundo. Então, a pior dor é a dor de ouvido. Dor de ouvido no sentido de esquecimento. Olvidar. Me lembro de alguém, com quem eu comentei isso um dia, um cara falou em espanhol, ouvidar é esquecer. Mas em português também, ouvidar é esquecer, só que se usa muito menos. A gente usa esqueceu, apagou. Ouvido é um termo, digamos assim, mais raro, mais culto, menos usado, menos popular, e assim por diante. O que também desenha, de certa maneira, um leitor para o Melhor Fernandes. Aquilo que num ditado infantil poderia ser um erro de grafia, como escrever alto com U, quando é com L e vice-versa, aqui é certamente uma coisa consciente, o Melhor deve ter feito isso por querer e não por engano, e deu essa frase maravilhosa. Resumindo, o humor não é só o que produz riso, nem é só o que produz gargalhada. O humor é uma maneira de ver o mundo, talvez de ver o mundo pelo avesso, pelo avesso. Essa frase aí, os homens devem ser o sucesso da primeira mulher e a segunda mulher o sucesso, revira do avesso muitas coisas, sobre um gênero e sobre outro eventualmente, ou sobre os dois em comum. Muito obrigado.